Uma das indecências no noticiário internacional é a hierarquia das notícias. Então, muitas vezes, uma chuva forte em Nova Iorque ganha muito mais destaque do que um terremoto na Ásia. Muitas vezes, dois tiros dados para cima em Manhattan ou em Londres ou em Paris ganham muito mais destaque do que um ataque terrorista que mata 30, 40, 100 pessoas em Bagdá ou numa ação do Boko Haram na Nigéria. E isso leva também à reprodução de alguns conceitos que, na verdade, estão a serviço de interesses políticos. É o caso da eleição no Irã, tratada como algo irrelevante, como se fosse algo protocolar, não fizesse a menor diferença, já que quem manda é o líder religioso, o Aetolali Khamenei, e não o presidente da República. Mas as coisas não são assim. O fato é que amanhã haverá eleição no Irã. É uma eleição específica para a presidência e isso não tem a ver com a eleição para o parlamento, desta vez, porque ela foi organizada às pressas por causa, claro, da morte do presidente Hebraim Raíze, que morreu em razão de um acidente de helicóptero no dia 19 de maio e, conforme diz a Constituição, houve a convocação da eleição. Houve o primeiro turno, uma participação muito baixa, cerca de 40% dos eleitores. O Irã tem hoje quase 90 milhões de habitantes. Talvez já tenha os 90 milhões, é que o último levantamento falem 89 milhões e alguma coisa. Então, 90 milhões de habitantes, país grande, população grande, e cerca de 60 milhões de eleitores. Então, 24 milhões votaram, estamos falando de 40% dos eleitores em números arredondados. Foram 24 milhões e 540 mil que compareceram às urnas e levaram para o segundo turno o deputado Massoud Peseskian, que foi o mais votado, com mais de 10 milhões de votos, 10 milhões e 410 milhões. E o segundo colocado, Said Jalili, ex-negociador do programa nuclear, ele obteve 9 milhões e 470 mil votos. Saíd Jalili, que é o candidato apoiado pelo Ali Khamenei, pelo Ayatollah. Já o Massoud Peseskian, é interessante porque havia 80 candidatos à presidência, incluindo 4 mulheres. E o Ahmadinejad era um dos que colocaram o nome ali para apreciação do comitê que faz uma espécie de filtro dos candidatos. E o Ahmadinejad não teve a candidatura aprovada. Ele que foi presidente do Irã por dois mandatos. De dois mandatos na presidência, sua candidatura foi rejeitada. Sobraram seis candidatos. Cinco deles fortemente ligados ao Ayatollah Ali Khamenei. O único visto como reformista, quase um dissidente, alguém que tem muitas discordâncias das decisões do Ayatollah e dos últimos governos, principalmente do Raíze, o presidente que faleceu, é o deputado Massoud Peseskian. Era o único na lista dos seis. E ele vai para o segundo turno como o mais votado no primeiro turno. Ele ganhou do Bacher Kalibaf, presidente do parlamento, e ganhou do clérigo, era o único clérigo na disputa, o Mustafa formou o Mahadi, que ficou em quarto lugar. E aí, o que acontece se o segundo turno confirma a tendência do primeiro? Vai depender muito, claro, do número de eleitores, que decidirão sair de casa para a votação. Era uma sexta-feira, porque a sexta-feira é o domingo dos muçulmanos, como o domingo está para os cristãos como o dia do descanso, o sábado para os judeus como o dia do descanso, a sexta-feira para os muçulmanos. E aí, vai depender muito do número de eleitores, mas se Peseskian vencer, não significa que nós teremos apenas um sujeito contrariado, mas que só poderá executar as políticas determinadas pelo comando religioso. Não é assim. Não é assim. O presidente não é a autoridade máxima, mas ele tem poder. E uma coisa que chama a atenção, porque o Peseskian, para ter um exemplo de outros presidentes tidos como moderados, ele trabalhou como ministro da Saúde de 2001 a 2005 no governo do Mohamed Khatami. Khatami se tornou o mais conhecido dos reformistas. E vale notar que não houve, em todo esse período, não houve nem contra o Khatami. Vale notar que tinha muitas diferenças, inclusive em política externa, com Ali Khamenei. Muitas diferenças. E, no entanto, o Khatami não foi derrubado. Ele não foi removido do poder. E vale notar também que, antes do Raize, era um outro reformista para os padrões do Irã. Era o Hassan Rouhani, também reformista. Nem o Khatami, nem o Rouhani. Nenhum deles foi removido, foi derrubado, sofreu um golpe. Mesmo com diferenças importantes, principalmente em política externa. Muita gente estranha um governo claramente religioso, há um comando religioso, há uma república com comando religioso. Mas o que chama a atenção é o que levou a isso, o que levou o Irã a essa situação. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota do nazifascismo e também da derrota do exército imperial expansionista do Japão, depois disso, o que aconteceu depois da Segunda Guerra, encerrada a Segunda Guerra, foi uma onda de imensas mudanças no mundo. imensas mudanças. Revolução no Vietnã, a refundação de Israel, acontecimentos gigantescos, a independência da chamada ou do chamado subcontinente indiano e, portanto, a independência da Índia e do Paquistão, a Revolução Chinesa, a construção de um imenso bloco anticapitalista na Europa, com Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, todos, claro, na área, na esfera de comando da União Soviética e uma revolução absolutamente independente, que, inclusive, rompeu com a União Soviética, que foi a Revolução Iugoslava. Houve a Revolução Chinesa em outubro de 49, no primeiro dia de outubro de 49. A Alemanha se divide em leste e oeste, a Coreia, a Península Coreana, se divide em norte e sul e o norte sob o comando do Kim Sung numa mistura única de algo do marxismo-leninismo, algo de Confúcio e algo de uma ideologia peculiaríssima na Coreia do Norte, que é a ideologia Juxi, que preconiza uma independência inegociável em todos os campos. Logo depois, a Guerra da Coreia, que vai até 53. E há também um crescimento formidável dos movimentos anticolonialistas na África, a formação de grupos de resistência contra os colonizadores e exploradores. Acontecimentos imensos na história ocorrendo ali no final da década de 40, início da década de 50. E um país, o Irã, que não era oficialmente de uma colônia. O Irã era um país independente. Mas, o Irã, desde 1908, tinha, na verdade, um governo paralelo, comandado por ingleses e depois, também, pelos Estados Unidos. Essa associação anglo-americana dos Estados Unidos e do Reino Unido e que não aceitou o governo de Mohamed Mossadegh, que, no dia 13 de agosto de 53, foi demitido de suas funções, porque assim decidiram Estados Unidos e Reino Unido. E por quê? Porque ele nacionalizou a Anglo no Irã, a companhia de óleo, porque a grande riqueza ireliana estava nas mãos de ingleses e aí também já dos Estados Unidos. E ele nacionalizou. E o Churchill e o Eisenhower, o Churchill estava de volta ao poder, ele e Eisenhower derrubaram o Mossadegh. Vergonhoso o que Churchill e Eisenhower fizeram contra o Mossadegh. E fortaleceram o poder do Shah Reza Parlevi, que havia herdado o poder do pai, já estava de fato como monarca no final dos anos 40, mas aí ganha grande poder como aliado do Ocidente. Além de derrubarem Mossadegh, colocaram na ilegalidade o Partido Comunista que apoiava Mossadegh. Mossadegh não era comunista, mas defendia que o petróleo do Irã era dos iranianos. Mas, na verdade, era uma riqueza que estava nas mãos de ingleses, principalmente, mas também de americanos. Alguns iranianos, a nobreza do Irã e parte da burguesia iraniana se enriquecia com os restos daquela fortuna e o povo do Irã sem desfrutar a riqueza de sua terra, a riqueza de seu subsolo, a riqueza de seu mar. Então, o que ocorreu aí foi um golpe de Estado. Aí, tudo bem, ninguém fala nada. a chancela dos Estados Unidos parece fazer com que a imprensa ocidental trate como ato de direito, como se os Estados Unidos tivessem o poder e o direito exclusivos de derrubarem governos, de colocarem ditaduras sanguinárias no poder, como fizeram ao longo do século XX e têm feito no século XXI. E foi, essa operação terminou, não é uma teoria conspiratória, é a operação Ajax, isso é oficial, isso está em documentos, inclusive, revelados depois, documentos da inteligência britânica, da inteligência dos Estados Unidos, envolvendo o serviço secreto britânico e a CIA. só que também os partidos religiosos apoiavam Mossadegh. Com os comunistas e outros grupos de esquerda colocados na ilegalidade, os religiosos, esses movimentos políticos de fundamento religioso passaram a ser os catalisadores do descontentamento popular. Outra lorota contada no Ocidente é que até fevereiro de 79, o Irã era uma monarquia constitucionalista e democrática. que os ares inteirão eram ares de modernidade, de civilidade, de tolerância. Uma das mais violentas polícias políticas dos anos 50 até o final dos anos 70 era a política do Chá, Reza Parleve. tremendamente violenta, inclusive não só na perseguição, na tortura, no assassinato de oponentes, mas inclusive realizando atentados terroristas contra pessoas que estavam reunidas com motivação política ou religiosa. E aí aquilo que os Estados Unidos e o Reino Unido plantaram passa a produzir uma liderança no exterior porque exilado o Khomeini, Ruholá Khomeini. E de Paris ele comanda o crescimento do movimento político chiita e quando desembarca em Teherã no início de 79 ele realiza a revolução. Ela já está desde a queda de Mossadegh Reino Unido e Estados Unidos eram vistos como os grandes inimigos do povo do Irã. Isso não foi produzido pela revolução de 79. Não foi uma produção dos religiosos chiitas. é o sentimento do povo do Irã desde 53 e já era antes em relação aos britânicos. Ah, o Irã era amigo. Não, amigo do Ocidente era o Shah, Reza Parleber e a sua corte e a parte da burguesia que se beneficiava dos acordos da nobreza com o capital internacional. Desde então o Irã foi tratado desde a revolução como párea como inimigo. Ora, as sanções vieram e as sanções provocam pobreza em um país rico, impedem desenvolvimento industrial, modernização de fábricas, modernização inclusive da exploração de petróleo. É claro que isso depois se modificou com o apoio da Rússia e da China ao Irã que se aproveitaram, claro, do vazio deixado pelo Ocidente. E a gente diz Ocidente porque os Estados Unidos ditam a regra e os Estados vassalos da Europa a cumprem. é para romper com o Irã, é para sancionar o Irã. Eles apenas obedecem, não têm política própria, não defendem os interesses da Europa. em relação a tudo, em relação a tudo. Agora, o que está acontecendo no Irã é uma crise econômica que só não é muito maior, só não provoca um colapso econômico por causa desses acordos com a China e com a Rússia e que serão cada vez mais intensos. Mas o Irã fica privado de participar efetivamente do grande mercado de petróleo e petróleo é seu principal produto. Claro, vende para a China, mas se você tem um único comprador, as condições são ditadas pelo único comprador. É uma política estúpida, inclusive, dos Estados Unidos, mas que tem a ver com o ressentimento e com a postura arrogante de não aceitar um governo que é resultado de uma revolução que derrubou mais do que um aliado um sujeito que agia como chefe de um protetorado dos Estados Unidos, um protetorado anglo-americano. e essa eleição ela pode até abrir caminho para um governo que queira voltar a negociar, mas como se o Ayatollah não deixa? Ora, ele não impediu o Katami, ele não impediu o Rohani, mesmo se opondo. Ele dizia coisas contra o acordo que o governo estava negociando, sinal de que havia autonomia para a negociação. Mas quanto mais o cerco se fecha e a opressão à economia e ao povo do Irã aumenta, quanto mais essa opressão aumenta e quanto mais o cerco se fecha, menos espaço um governo moderado tem para negociar. porque o povo passa a ver essa negociação como um ato de traição contra aqueles que impõem sanções. É claro que há descontentamentos, descontentamentos por problemas de vigilância comportamental, enfim, é um Estado religioso, é um Estado religioso, mas que se posiciona como inimigo do império e do imperialismo, portanto, e faz do Irã um aliado importante e que logo, logo estará de corpo inteiro no BRICS. Não há a menor dúvida do que será importantíssimo para a economia do Irã. Então, a eleição é importante, terá efeitos internacionais, mas não haverá nenhuma grande mudança, nenhuma mudança importante, relevante, enquanto os Estados Unidos arrogantemente decidirem manter as sanções punitivas contra o povo do Irã, meu caro Ronald Jiménez.